Quase 3 mil candidatos aprovados em concurso público para as polícias civil-militar serão contratados pelo governo do estado, hein? Pessoal, a convocação foi anunciada ontem numa reunião lá em Puritiba. São 2.222 policiais militares, 609 bombeiros militares e 66 delegados. Os candidatos iniciarão já no começo do ano o curso de formação de soldados que tem duração de nove meses. Já os delegados tomarão posse em janeiro. O efetivo será distribuído para atuar em todas as regiões do estado. Em Londrina, o 5º Batalhão da Polícia Militar não informou quantos policiais virão para a cidade. Tomara que venha uns 500, né? Já ajudava um cadinho, né? Já ajudava. Ah, sim, mas se não é pensando em sua cidade, joga 500 policiais aqui para Londrina, vai contratar 2 mil, lá vai pedrada, já ajudava uma barbaridade na nossa cidade, hein? Londrina, Cambé, Rolande, Biporã, imediações aqui, Bela Vista do Paraíso, está um caos lá também, aquela região. Então, olha, já ajudava bastante. Agora, mandar 5 para cá, não adianta, hein? Pelo amor de Deus. Eu fiquei feliz com essa notícia, mas tem que trazer para cá. E esses novos delegados que foram chamados vão começar já em janeiro, já vão direto para a rua, pessoal. O cara está preparado, entendeu? Para passar no concurso para delegado tem que estar muito preparado. Então, quem passou já vai para a rua, já vai trabalhar, vai fazer escola alguns dias aí, ó, meter na delegacia e já trabalhar. Então, olha, se viesse uns 10 para Londrina desse total de 66, olha, a gente ia ficar feliz da vida, hein? Agora, não vem com migalha também, não. Trazer só um, assim, mais um é melhor do que nada. Ah, mais 10 é melhor do que um, entendeu? Então, eu prefiro um dos 10, entendeu? Então, vamos olhar um pouquinho para a cidade de Londrina, porque já vi uma história que, ó, a boa parte de ser efetiva fica lá em Curitiba. Poxa vida, né? É tudo Curitiba? Nada contra a capital, mas eu estou pensando onde eu moro, onde meus filhos nasceram, onde eu nasceram, onde meus pais, minha família mora. Olha, eu sou daqui, então eu tenho que pensar aqui, vou pensar em Curitiba, lá e vou de vez em quando, entendeu? Eu tenho que pensar no geral, sim, mas eu tenho que pensar aqui em Londrina, na nossa região, Londrina, Cambé, Rolândia, Ibipurã, onde a gente mora, aqui no nosso redor. Agora, em capital, é só pensar aí na capital, adoro, hein? Obrigado.